Hoje no Minecraft os bebezinhos malucos foram até o cemitério desenterrar a Amanda Aventureira Só que o que eles não sabiam é que depois disso aconteceria algo muito assustador E você só vai ficar sabendo se você assistiu esse vídeo até o final Então bora pra aventura Eu pensei uma impressão apareceu Quando a gente chegar lá no Fimpudinho ele vai te confirmar que eu ganhei sim dele na batalha Você é muito mentirosa, eu não acredito nessas coisas que você falou não Não, você tá com inveja cara Inveja? Olha, vem lá, vem cá, vem cá Você tá vendo a coisa que eu tô vendo? Olha lá no fundo Ah no fundo? Não Olha lá de perto Olha lá, vai Ai meu Deus, cadê você? Ai meu Deus, cadê você? É pra eu poder Oi bebezinhos, que eu mais Não, eu tô aqui em cima Aquele é a nossa planta Não cara, ele tá lá em cima da casa Vem cá Amar, achei que era o que tava falando Aqui, Bocózio Vem logo, vem logo Cadê você? Caralho do céu, você tá vendo que tá aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não, você tá vendo aqui na sua casa, eu aposquei tá roubando seus doces Ai não Cadê? Cadê? Que que você tá fazendo? Aqui na piscina Meu Deus, vai acabar se afogando aí Cadê ele? Eu não tô vendo ele não Aqui, ó. Ele subiu, ó. Aqui, ó. Aqui. Meu Deus, fica quieto, cara. A gente tá conversando sobre um assunto sério. A Amanda veio te buscar. E a Amanda? Não conheça a Amanda, não. A Amanda aventureira. Vem aqui, ó. Eu vou te mostrar. Vem buscar o bebezinho. Vem aqui? Ah, então tá bom. Eu vou te mostrar cada noite. Tchau. Pode ir lá com elas. Eu vou ficar aqui, tá bom? Ah, espreme. Ah, espreme seus olhinhos e olhe a na frente. Deixa eu ver. Ah, tá vendo a mulher careca. Não, que careca. Ela é a Amanda aventureira, né, cara? Ela é muito terrível, assustadora. O Velho Pudinho, você não tranca essas boas de fora, cara. Eu não quero me meter nessas confusão, não. Eu tava ali tomando um banho de banheira. E eu tô de boa, tá bom? Eu tô... Tchau, tchau. Tchau. Eu vou tomar meu banho de banheira aqui, meu Deus. Bota aqui, cara. Bota aqui que eu preciso. Eu preciso que você confie o meu negócio pro palhacinho. Fale, quem é? Fale aí pro palhacinho, se aquele dia lá. Eu não queria que você nesse zoom, cara. Calma aí, calma aí. Vem aqui, casinha. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Se eu confirmar, você vai me dar cinco reais. Se você confirmar, eu te dou um fiote de, sei lá, fiana. De furão. Eu quero ficar de furão, vai. Tá bom, ó. É verdade. Ela ganha de 10 a 0. 10 a 0 de mim. Eu sou 0? 10. Calma, mas tu é ruim, hein? Eu sou ruim. Ganhei. Eu ganhei. Tá vendo? Eu sou muito ruim, não é? Eu sou muito boa, não é o que eu faço. Ela é de 20 a 0, então eu ganho de você de 30 a 0. Nossa, eu sou pior de todos. Isso, mas... E ti, olha. Ó, vingar, vingar. Fica aí, foi assim. Eu vingar, eu vingar. Vingar, meu pudinho. Eu tomo o fio da serafina. Obrigado. Nossa, acorda era esse, né? Eu preciso de um ovo pra ele. Eu dei um ovo pra ele por causa que ele é bom amiguinho, ué. Não, ó, esse ovo tava falso. Não nasceu a serafina. Ela caiu, você viu? Meu Deus. Ela caiu. Você me jogou lá embaixo, seu cara de fofinha. Nossa. Eu não sei de nada. Não, mas eu nem sei o que é sério. Eu vou lá, treta sério, o bagulho é louco. Eu vou falar com vocês. A gente precisa dar o fim daquela, manda lá, cara. Eu não conheço ela, não. Quem manda? Ela vai mandar em quem? Não. Ela não vai mandar ninguém. É verdade, né? Ela manda, né? Ela manda ninguém. Quer saber também. Eu também não sei. Essa casinha é me na louca, ela vem com os papos. É meio doido, biruta. Eu não tenho amiga peçado, pelo amor de Deus. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Olha, vai lá, vai lá pra frente. Tem surpresa pra vocês. Olha aqui, olha aqui. Não, eu não vou fechar nada. Eu vou fechar aqui na parede. Eu vou fechar aqui na parede. Eu tenho três ferramentas super incríveis pra gente usar a conta. Amanda, eu quero ver quem vai escolher. O olho fechado, não pode roubar, hein? Tchau. Escolha, vai rápido. Eu tenho o olho fechado. Eu tenho o olho fechado. Escolhe uma pra cada, ó. Vai, o olho fechado. Eu tenho o olho fechado. Eu tenho o olho fechado. A traça é essa? Nós, vocês pegaram os maiores do mais da hora. Não valeu. Não, você estava... Tchau, eu peguei aqui, olha o tamanho desse machado. Ah, não, você quer que saia de pai daqui. Que malveia. Devolve, devolve aqui. Ai, não. Meu Deus do céu. Não, vamos lá. Vamos acabar com ela, porque a gente precisa acontecer a cidade. Vamos lá, vamos lá. É com a minha. Gente, vocês estão do lado de fora. Quem tem machado mais forte vai na frente, viu? Não quero saber, não. Pode ir. Ah, não. Oxi. Vocês vão. Eu vou ficar daqui. Você quer amiga da Amanda? Eu sou amiga dela, coisa nenhuma, cara. Mas, Hugo, vocês dois vão na frente e eu boto mais viziando. Então vai. Bora, não. Você vai na frente com esse machado aí gigantão aí, eu estou com medo. Então calma aí, eu vou usar uma secreta aqui. Isso, quero ver, deixa eu ver. Não, calma. Quero, quero, quero. Devolve. É a tampa da panela da vovó, mijosa. É um escudo. Nossa, cadê? Eu quero o escudo também. Quero um. É a tampa da panela. Eu estou segurando a tampa da panela. Velha, eu vou chegar lá. Pode ficar tranquilo. Eu vou chegar lá. Vai lá, vai lá. Não, eu vou te usar a esparsão. Fica aí, fica aí. Oh, Amanda. Será que ela vai conseguir? Vamos ver. Vamos ver. Nossa, não, 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 não. Toma. 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 Tchau, 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 tchau. Tem muito sangue no chão. Ferrou agora. Eu não vou lá, não. Consegui, velho. Gente, eu falei, eu disse, eu sou CSI. Eu sou CSI, peraí. Ixi. O que é? De sangue de quem? De sangue de quem? Esse é o sangue que parece ser... Não sei, não. Eita. Não sei, não. Não, não, não. Devolve. Devolve. Parece... Ah, não. Ixi. Não, não. 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 Tá parecendo... Tá parecendo sangue, cara. Isso aqui. Ah, não. Tá parecendo, né? Deixa eu ver. Olha, a gente tem duas opções. A gente tem aqui. Ou a gente pode voltar lá pra casa do... O tipo de pegar o Shizu. E jogar um videogame. Verdade. Vou jogar um videogame. Então. A gente é o super-heloínos da cidade. A gente precisa salvar a cidade. Então, atacar. Vai, bora. Uh. Tocá. Uh. Tocá todas. Ai, derrota elas tudo, meu Deus. Derrota todas. Isso. Mais uma agora. Toma isso. Olha. Toma, mãe da aventureira, essa maluca. O que você tem aqui? Mais outra. Ai. Tem uma entrada aqui. Ah, tem uma entrada. Aqui. Você aqui tá dentro do cemitério. Você aqui tá dentro do cemitério. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô com medo. Eu não gosto de ir pro cemitério, não. Meu Deus. Vai, olha. Os primeiros. Vai, na frente. O sangue tá dentro da qualita do Zelalto, cara. Quem entrar lá é do 10 reais. Deu dar real. Quem entrar lá. Vai, vai, vai. Abre a porta do seu Zelalto. Vai ficar com o meu machadão. Uh. Vai, machadão. Ai. Olha esse barulho nessa porta. Meu Deus. Eu já não vi. Você é Zelalto morrer. Vê lá o que tá acontecendo. Corre. Tchau. Olha o Zelalto. O que aconteceu com você? Meu Deus. Olha isso. Eu vou me prender aqui dentro. Eu prendi, né? Ai, não, 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 não. Muito forte, machado. Calma aí. Olha aqui, olha aqui. O que é isso que tem aí em cima? Tem pó de pilipimpim, ó. Vamos quebrar. Nossa. E daí é quando as pessoas vão pra baixo da terra? Vira pó. Que nojo. É, cu. A casa já tá brincando com pó de morto, né? É, ô. Nossa. Não, eu não acredito que a vicininha já olha. Pera. Eu vou dar o meu último adeus pro Zelalto. Faz isso não, Geraldo. Ai. O Zelalto tá vivo. Tá vivo? Ô, Geraldo, o que aconteceu? Cabe que eu tô com o escudo. Vai, Geraldo, maluco. O que tá acontecendo? Não, não tô tendo aqui não. Você é maluco. Ai, tá com o quê? É, manda. O Geraldo tem cabelo assim, né, careca? É, Geraldo, vai. Eu vou visitar ela, eu vou visitar ela. Ah, não, não, não. Ela é minha amiga. Eu vou embora, eu vou embora daqui. Tchau, tchau. Ai, não. Meu Deus. Manda ela, manda ela, manda ela, cara. Derrota ela. Ai, corre, corre. Me vai. Ai, eu vou me bater no seu estômago. Nossa, ajuda, ajuda, ajuda. Eu vou trancar o palhaço lá dentro. Tchau, tchau, tchau. Manda ela. 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 Acabou, ela foi embora. Ela morreu. Ela morreu? Não, ela foi embora. Fica aí, fica aí. Trancar a porta aqui. Para, meu Brasil. Ela vai ter trancado ela lá dentro. Não, amor. Tá lá dentro, você. Pera aí, você quer que vai trancar lá dentro? Não, pra você investigar melhor, que você é muito experiente nisso. Então é isso aqui. O quê que foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui, ó. Bem aqui, vocês estão vendo? Peguei, tá na minha mão. Aqui, ó, tá vendo? Não. É a minha mão. Não, olha, não. Tá vendo esse machado aqui? Você vai ver agora que eu vou te mostrar. Vem aqui. Olha, eles. Eles estão rindo. Ai, meu Deus. Bate que eu sou bom para cima. Ui, ui. Mata, mata tudo. Aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. Atacar. Toma isso. Tá distancia aí, cara. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem nada, pista, ai. Tá cheio de sangue também? Ai, ai. Calma aí, ó. Me ajuda, me ajuda. Olha, eu sou bonitão. Não, tá escrito bem assim, ó. Olha, eu sou bonitão. Tava escrito isso. Não tava escrito quase nenhum. Ô, seus bocão, para de ler aí. Me ajuda aqui que eu tô... Tô chegando, tô chegando. Isso, pra cá. Eu vou mostrar. Eu tô errando, eu tô errando. Cadê? Cadê? O que tava escrito aqui? O que é isso aqui no chão? Olha, você fez isso aí. Olha, cadê o fã podinho? O fã podinho? Vem cá, você que é maior, você sabe ler melhor. Deixa eu ver, eu vou traduzir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que tá escrito ali? Nossa, eu posso falar mesmo? Não, não tô escutando nada. Não tô escutando nada. Oxe, não. O que tá escrito assim? Mentirosa. Mentirosa. Não, mas agora vamos resolver as atletas no sejum. Vamos pra casa do fã podinho. Olha, você feião, 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 feião. Ai! Nossa, você feia, ridículo. Tá maluca? Você feia, feia. Olha, não. Tchau. Tchau. Tchau.